Nesse tempo de comemoração dos 20 anos da consulta, a gente quer apresentar um outro espaço que nós temos aqui na instituição, que é o espaço de reunião clínica, onde a gente pode, já é um prazer, pensar a nossa clínica a partir de toda a metodossicologia que vem nos sustentando. E hoje, quem traz generosamente a sua clínica para compartilhar é o Antunes. Queria agradecer a todo mundo, partindo desse pressuposto, então, que a gente cresce sempre através do outro, estamos aqui crescendo, todo mundo luta e é maravilhoso. Muito obrigado a Construto e obrigado aos meus colegas. Viva!